Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes, revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios de nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Sem medo de ser feliz, a minha escola tem a boa tradição. Prepare o capacete que não vem pegando. Vamos fazer história. Canta Tijuca! O ar do infinito encontrou o som, pois onde eu vim fosse. Tijuca! O nosso destino é Portugal, bem antes de Portugal na arte. E a melodia! E a melodia! Encontra de fato, um conto de fatos, verdadeiros e emoções. O mar, rainha, serpente e a paz além das paixões. O ouro de ouro de ouro e brilho! E o mar, rainha, serpente e a paz além das paixões. E o ar do truguês! Resistindo a invasores, a espada que forçou heróis Foi tua gente, o teu escudo, mais de mil e uma noites E todos a te desenhar, saber enxalar, fizeram ganhar o mundo Foi quando o mar se abriu para as caravelas, na África, na Índia ou Veracruz Pra navegar, é preciso saber, o tempo da ganância tem um fim Chutando poesias no rosário, cantando em oração assim Ó Vigê Santa, por favor, faz Fátima que vive lá no céu Proteja com seu manto de amor, meu povo tão humilde do Morel Ó Vigê Santa, por favor, faz Fátima que vive lá no céu Proteja com seu manto de amor, meu povo tão humilde do Morel Ó Vigê Santa, por favor, faz Fátima que vive lá no céu Eu quero viver aqui, Fátima que vive lá no céu Pra celebrar, o céu que cultivar as flores nesse teu caminho E tenta, em noite de voar, a saborear com o pinto Pra celebrar, o céu que cultivar as flores nesse teu caminho Esse meu caminho E que ele irá Em noites de luar Alta amor e a confio Eu te sinto aí com as cores A espada Que forjou o herói Foi tua gente O meu que somos Mais de mil e uma noite E vamos A te detenhar Saber e xalar Fizeram ganhar O mundo Foi quando o mar se abriu Para as caravelas Na África vai inovelar a luz Para navegar É preciso saber O tempo da nossa Tem que ir Juntando poesias no ombro É agora que estou aqui Vamos fazer história Oh Virgem Santa Por favor Mais paz Mas Fátima que vive lá no céu Proteja com teu Manto de amor É o morre Meu porto É o fio de Nuvolet Foi o azul Assim que se encontrou Foi só de ouvir você O nosso destino é Portugal É antes de Portugal nascer E a melodia Encontra de fato No conto de fatos É das revoluções Uma É o fio de Nuvolet Teu tchau E aí